O grupo está muito feliz com o que apresentamos nessas duas partidas e creio que é fruto de muito trabalho e muita humildade que isso está acontecendo com todos que estão aqui, principalmente da nossa equipe. Não ganhamos nada porque o campeonato tem 11 rodadas e só foram duas ainda e tem muita coisa para acontecer ainda. E é o que eu falei, com muita humildade que vamos alcançar coisas maiores. E muito feliz por estar jogando, estar ajudando a minha equipe, estar ajudando ao Exílio. E é fruto de trabalho, né? Isso vem e está acontecendo, foi feito na pré-temporada e os resultados estão vindo.